Eu digo assim que a reserva e titular eles existem, a equipe base ela existe. Não é o momento do Corinthians ainda, porque ele está se consolidando, ele está se afirmando, está ainda na busca da titularidade. E quando tu tem menos de 72 horas, retirar alguns jogadores pelo aspecto físico e pelo aspecto médico, porque eles correm risco de lesão ou de um decréscimo técnico, é injusto chamar de reserva. Por isso. O Corinthians tem uma sequência agora, quarta-feira pega fora de casa o São Bernardo, o pessoal diz que é jogo de cachorro grande o São Bernardo, depois pega Ituano, Ponte Preta e aí vai ter jogo contra o Palmeiras, três dias antes de um compromisso contra o Santa Fé, lá na Colômbia pela Libertadores, um jogo importante sempre. Esse jogo contra o Palmeiras, o Corinthians tem condição de usar a força máxima, essa coisa vai finalmente jogar um clássico com o que tem de melhor ou vai ter que ir alguns jogadores não vão jogar pensando no jogo de quarta-feira que tem uma viagem internacional pela frente? Se vê o quanto eu coloco que o próximo treinamento não é clichê, não é frase pronta e o próximo jogo é mais importante. Eu vou te dar um dado. No último jogo contra o Linense, nós estávamos vencendo o jogo de 4 a 0 e tinha jogadores da frente fazendo recomposições, transição defensiva, assim como o Edilson agredindo, procurando o gol, o Arana da mesma forma. Quando acabou o jogo, nós estamos um pouquinho antes da reza, o presidente encostou em mim e veio falar no meu ouvido, ele disse, tipe, ele disse, era 32 minutos do segundo tempo, nós estávamos agredindo o adversário ainda e os homens da frente estavam fazendo a recomposição e marcando a traça. E eu coloquei assim, presidente, presidente, a gente vai apressar a etapa, a gente está passando até sendo mais rápido do que normalmente o faz. Mas é muito bom esse tipo de sinais de uma equipe, desse aspecto solidário que ela começa a ter. Acho que um sinal disso é que dos 26 gols do Corinthians até agora, 13 jogadores diferentes já marcaram gols, o Romero se destaca um pouco, contando a pré-temporada com 6 gols. Muito distribuindo esse jogo mesmo, Balbuena nunca tinha marcado, o Edilson nunca tinha marcado. Essa é uma característica sua de um time treinado pelo Tite? Não, é uma característica que a própria equipe desenvolveu e que eu vou fomentar. Mas aconteceu ano passado também. É, eu confesso que eu não trago isso como um conceito, mas trago assim que uma equipe não pode ser previsível. Do tipo assim, ah, o jogador de criação é fulano, então vamos marcar ele e a equipe diminui o seu aspecto criativo. Oh, o jogador da conclusão, no caso específico, é esse. Então vamos marcar a bola não chegar, por isso que a gente elimina. Equipe também ela se faz com esse número de atletas que possam transformar em boas jogadas criadas. Olha, falar de futebol com o técnico Tite é um prazer, um privilégio. Então vou distribuir, passar a bola para vocês, Balbuena, sei que todo mundo quer perguntar também para o Tite e ele está ouvindo. E eu vou usar o privilégio de ser o apresentador do programa, sou eu que tenho que passar a bola, então já fico com ela para a primeira pergunta. Os conceitos do Tite são muito bem desenvolvidos, a gente vem acompanhando há um tempo. Agora, nessa temporada, Tite, uma contratação que você fez ainda está confundindo a gente, a gente está tentando ainda analisar. Eu vejo que os comentaristas aqui, às vezes, a gente fica num debate e aqui não consegue chegar a uma conclusão. Então nada melhor do que fazer a pergunta ao autor da ideia. Você trouxe o Guilherme para jogar numa posição em que ele normalmente não joga. Se não me engano, você pode me corrigir, mas se não me engano, ele nunca jogou na posição que você está projetando para ele no Corinthians. Quais foram os valores que você viu no Guilherme que você achou que ele é o jogador para essa posição? Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda é, você vai insistir com o Guilherme para essa posição ou num determinado momento você pode decidir assim, não, é melhor botar ele lá na dele mesmo? Barreto, está correto a tua observação. O Guilherme nunca jogou nessa posição, porque ele nunca jogou, que eu saiba, no sistema de 4-1-4-1. E eu só posso também ter um conceito definitivo, é dando a ele uma sequência de jogos para que ele possa desenvolver esse potencial. O que eu passo para ele é o que eu passo como uma ideia para que o campo possa comprovar. Jogando com esses três articuladores centrais, ele vai tocar mais na bola. Aí eu vou te dar uma, vou fazer uma observação e vocês, eu falo de forma enfática, mas eu não, palavra, eu tenho para o público que eu não quero ser dono da verdade. Mas apenas estendo as minhas ideias de uma forma pensada e convicta. Ele vai participar mais do jogo, Guilherme. Ele vai participar de jogadas de construções perto dos primeiros meio-campistas. E aí aquela pecha que ele tinha tempos atrás, de dizer assim, ó, o Guilherme é cíclico, tem hora no jogo que ele não participa, tem hora que ele some, que ele desaparece. Eu não vi uma crítica em todos os jogos que ele esteve aqui dentro do Corinthians dessa forma. Por quê? Porque a função dele faz ele participar mais do jogo. E atleta gosta de ter a bola no pé. E quando tu tem um jogador com a capacidade de criação, com os dois pés de lances, de lançamento e de assistências, eu tenho que potencializar e dar um tempo maior para que ele possa se adaptar. Coisa que o Giovanni Augusto, em relação a um jogador de flutuação do lado, que também não executava, ele era um jogador mais fixo do lado e agora ele movimenta, tal qual, vamos trocar, guardando as características, tal qual o Jadson fazia, está fazendo e fluindo. E se tu observar, Barreto, para fechar, olha o segundo gol nosso contra o Serra. E vocês marcam por vezes, eu acompanho vocês, as ações que o Guilherme faz, de boxe a boxe, a estrutura quando ele está atacando, ele retorna, ele e o Luciano, ele retoma a posse de bola e desarma o adversário, participa da zona de uma jogada de organização, já num plano mais avançado, e dá o gol contra, em que o Luca faz o cruzamento e ele recebe uma bola mais livre. Dá uma olhada que a gente vai começar a perceber também que o Guilherme está adaptando e crescendo nessa função. Vou passar para o Wagner Vilaron e depois vamos lá para São Paulo. Tite, todo esse sucesso que o Corinthians tem feito na sua mão, começou na Libertadores, Mundial, a sua saída, agora a volta, foi consolidado com o título brasileiro do ano passado, transformaram você, o seu trabalho, numa referência. E é natural que quando você tem uma referência num ambiente profissional, os demais que estão ali em volta passem a seguir ou tentar fazer algo parecido. Como é que você se comporta numa situação como essa? Ao mesmo tempo que tem um monte de gente querendo trabalhar parecido com você ou adotando conceitos que você demonstrou na prática que funcionam, você ao mesmo tempo teria em tese que buscar algo diferente para continuar sendo referência. Onde que você busca algo diferente? Você ao mesmo tempo teria em tese que buscar algo diferente para continuar sendo referência. Onde que você busca algo diferente? Boa tarde, Vilaron. Eu confesso que essa referência que tu coloca, eu não ouço muito, eu prefiro não ouvir. Às vezes eu não lido muito bem com isso daí. O que eu tenho sempre é a busca do aprimoramento. Eu vou dizer um outro conceito que recentemente nós integramos, e foi o Cifute, foi a comissão técnica, fora a posse de bola e infiltração, uma marcação agressiva. E marcação agressiva é para tomar posse de bola, é para jogar, não é para se defender. É para criar mais. Nós somos a equipe que mais desarma dentro do campeonato e que menos faz falta dentro do campeonato paulista. Que mais desarma e que menos faz falta. Então, o que a gente traz como conceitos, e às vezes a gente fica observando, e nós vamos jogar contra o cerro e o cerro compactava muito as suas linhas e deixava o lado contrário dele aberto. Aí tu começa a intuir, a trazer formas alternativas, dizer assim, ó, tu tem que ter largura também, tu tem que ter amplitude também. Se é com um atacante pelo lado, porque a gente joga com dois atacantes, quatro meio campistas, tu tem que ter que compensar com uma largura do outro lado. Bom, tu pode fazer com o lateral. E aí tu vai criando situações novas que a própria característica da equipe, ela te dá. E a gente descobrindo, eu também não sei. Eu não sei o quanto o Guilherme vai render, eu não sei o quanto o Giovanni vai render, eu não sei o quanto o André vai crescer, eu não sei. Mas a gente vai tentando, no treinamento e nos jogos, ampliando também esse leque de conceitos. Muito bem, nós temos que corrigir um probleminha na comunicação com o Tite, isso vai levar só um minutinho. Eu queria aproveitar esse intervalo rápido para o Lédio trazer aqui... Não, intervalo que eu digo só na... não vamos para o intervalo. Eu disse intervalo aqui só na conversa com o Tite. O Lédio já está...